Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na aldeia de Idenha Velha, posso visitar um foino comunitário. É no concelho de Idenha Nova que está situada Idenha Velha, uma aldeia muito pitoresca e com muitos monumentos e curiosidades para visitar. Nesta aldeia, existe um foino comunitário que foi recentemente recuperado e onde os habitantes da aldeia podem ir cozer pão. É um edifício térreo, composto por uma sala ampla, rodeada de bancadas. A um canto está o forno revestido de granito. Possui ainda um pátio coberto para guardar a lenha. Se for gaita de Idenha Velha, tenta ver como se coze o pão neste forno. Ela é uma mulher. A um canto está o forno.